Desejo que tudo esteja bem com você, Antônio Carlos aqui, e nesse vídeo eu irei trazer num exemplo prático a importância da sinalização do extintor. Nesse canal eu procuro trazer sempre segurança do trabalho de maneira objetiva e didática de modo que você otimize seus estudos. Vamos ao vídeo portanto, ok? Eu adicionei a questão da sinalização em relação à obstrução porque aquela demarcação no piso, ela facilita para que não ocorra o que está ocorrendo aqui nessa imagem aqui. Perceba que essa mesa aqui, ela vai dificultar o acesso a esse extintor. Também aqui se tivesse uma placa aqui, principalmente na questão aqui de curto-circuito, estaria bem mais fácil de ser visualizado o extintor e de ser acionado, que é a principal função evitar um incêndio, ou seja, que você haja no princípio de incêndio. Então eu demonstro aqui a importância do extintor, ele está em condições de uso e ele está sinalizado, ganhando importância também essa questão de ele estar desobstruído para que você tenha um acesso rápido e fácil, ok? Espero que tenha gostado do conteúdo, se gostou deixe seu joinha, como também seu comentário. E abaixo do vídeo eu deixei o link do KitST, que é um conteúdo que eu criei focado para aprovação em concurso na área de segurança do trabalho, como também crescimento profissional. Link abaixo do vídeo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.